Eu vou socar nessa novinha batalha E ae JP Shake, vamos com mais um moleque do tronco Eu vou socar nessa novinha batalha Eu vou socar nessa novinha batalha Jala no tronco, que eu te chamo forte Imagina que sai vídeozinho pra tudo que é o RG Jala no tronco, que eu te chamo forte Imagina que sai vídeozinho pra tudo que é o RG Ela será certa por cima gostosa Na sequência dou cento e trepa Senti, trepa, senti, trepa, senti Trepa, eu senti, trepa Trepando, trepando, trepando chequinha Tre temporo, trepando chequinha Tre peru, pega, pega, pega Ruka, duka, cazuca, catuca cheio de visão E monta pra ela, vai até sentir teu coração Vou caduca, 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 chiquitizão Caduca, acertar em teu coração Vou caduca, 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 chiquitizão Caduca, acertar em teu coração Toma a suinça e te tapa na cara Toma a suinça e te tapa na bunda Senta na pica, vai, você no desce Você chata na vida, não faz culpa Iêngue, toma pau Toma a suinça e te tapa na cara Iêngue, toma a suinça e te tapa na bunda Eu vou socar nessa novinha, botar ela pra mim Tô tocando essa novinha, botar ela pra mim Eu vou socar nessa novinha, botar ela pra mim Tô tocando essa novinha, botar ela pra mim Joga em teu mão, que eu te amo forte Imagina que cê vídeozinho pra te ver quem Joga em teu mão, que eu te amo forte Imagina que cê vídeozinho pra te ver quem é o R.T. Ela, ela, ela senta por cima gostosa Na sequência, tô sentindo Trepa sentindo, trepa sentindo Chequinha Pegar, pega, pega Caduca, caduca, caduca Caduca cheio de tesão Caduca, até a gente って o coração Caduca, caduca Caduca cheio de tesão Caduca, acerente em teu coração Caduca, caduca Caduca cheio de tesão Caduca, acerente em teu coração Toma a seunça de tapa na cara Toma a seunça de tapa na bunda Senta na pica, vai vindo Você notifica o que eu faço Tchau, tchau.